Chegamos num status diferente Quem falava mal agora quer andar com a gente Eu não tô bom, eu tô excelente O arroba do gato e do instagram tá na crescente Elas tão na minha bota, a mãe delas quer ser minha sogra Sabe como é Não é minha, não é de cara e nem meu chapéu de palha O nome disso é Pecuária Nós bebem mesmo, festa mesmo e foda-se se a conta é cara Pecuária Senta que aqui nós tem dinheiro Pecuária Nós bebem mesmo, festa mesmo e foda-se se a conta é cara Pecuária Senta que aqui nós tem dinheiro Uhul Rafael, chama Atualizando A roupa do boi já tá 350 contos Pecuária 2.0 Bem-vindo, meninas da Pecuária Pecuária Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da Pecuária Solte a voz e aprende com nós Eu pecuário, tu pecuárias, ele pecuária Nós pecuariamos, vós pecuariais e eles Pecuária Senta que aqui nós tem dinheiro Uhul 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 Obrigado.